Daquele mulherasso, mas fez bem, fez bem, não porque a minha mãe ama mesmo, é o nosso pai, né? Disse tudo, disse tudo a filhinha, e de dia a gente briga, a noite a gente se ama. Fala a verdade, Poleric, suas irmãs não são lindas, são lindas, pai. Você tem muita sorte. Por exemplo, se eu pusesse as flores aqui, os casais, o que você acha? Eu acho que vai ser uma cerimônia linda, simples, e mais importante, os dois felizes. É, claro, mas e os irmãos? Como é que pode acontecer? Sabe de uma coisa, meu filho? Essas duas ainda vão se tornar amigas. Eu não duvido de nada, pai. Otávio, a Otília tá grávida, morando em São Paulo com Aquino, mandou um beijo pra gente. E você não sabe, um produtor amigo deles vai me ligar pra eu participar do elenco de uma peça. Ah, vai começar tudo de novo. Olha, que eu te belisco. Não, 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 já tô bombado. Pessoal, 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 minuto de vossa atenção, por gentileza. Um minutinho só. Inspetor Meirelles, por favor. Vamos entrar. Está aqui o Meliante e sua compacita devidamente grampeados, que é o meu presente e do Inspetor Meirelles também aqui presente. É o nosso presente para toda a família nesse dia de festa e de casório. Muito obrigado. Muito obrigado. Inacreditável, né, amor? Eu, você, o Andrezinho. É, a gente passou por tanta coisa, né? Mas terminou dando tudo certo. Nasceu nosso filhinho. É, e vão nascer muitos outros. É, eu vou pros Estados Unidos. Vá. Encha seu coração de coragem, seu peito de determinação e a cabeça de sonhos. Vá. Eu quero um dia ver você fazendo um filme com o Tom Cruise, que ele é bonito, né? Agora, se não dá certo, se você mudar de ideia, pode voltar, que seu emprego está garantido aqui. Boa sorte. Muito bom, Ana. Você vai ser meu anjo da guarda, Ana, de Santos Unidos. Por um lado, eu... Eu tô feliz da Ana ter se casado, mas por outro, é como se a tivesse perdido. Eu sei como é. Quando Suzana se casou com o Otávio, eu sentia a mesma coisa. A vida é tão contraditória. Quando a gente pensa... Com licença. O que foi, Otávio? Eu acho melhor chamar o doutor Werner com urgência, porque o doutor Montenegro não está passando bem. Eu acho melhor chamar o doutor Werner com urgência, mas por outro, é como se a tivesse perdido. Eu acho melhor chamar o doutor Werner com urgência. Eu acho melhor chamar o doutor Werner com urgência. Eu acho melhor chamar o doutor Werner com urgência. Será que ele... Será que ele se emociona demais, Roque? Acho que sim. Doutor Werner, por favor. É uma emergência. Por que você está nervosa, Olga? Por que nervosa? Você também não está nervosa? Eu estou ansiosa. Por que você está ansiosa? Irene, para que eu estou preparando esse quarto? Para quê? Para ficar aqui com o Zé Rubens. Então? Então o que, Olga? Irene, eu nunca dormi com o Zé Rubens. Acredito. Pode acreditar que é verdade. Hoje vai ser a primeira vez. Hoje eu vou conhecer o segundo homem da minha vida. Gente, o segundo homem da sua vida foi o primeiro da minha. Não foi, menina? Eu digo para mim mesma. Eu sou a mulher dele. Eu sou casada com ele. E me dá vontade de sair voando. Eu tenho muito orgulho de ser casada com você. Eu te amo muito, Nanda. Muito mesmo. Eu quero passar com você todos os dias da minha vida. Todos os dias. Cada dia. A seu lado. Você tem orgulho de mim? Eu acho isso o máximo. Mas eu não estou orgulhoso de mim. Eu não fico orgulhoso. Sabe como é que eu fico? Eu fico emocionado com você. Emocionado. As vezes a gente dá uma volta muito longa. Para chegar a um lugar relativamente próximo. Só que, às vezes, essa volta é desnecessária. Aí é que está o engano, Otávio. Essa volta... Essa volta... Apesar de... Longa... Cansativa... Desgastante... Ela não é desnecessária, não. Ela é essencial. Mas eu estava ali... Do teu lado, sempre. E você fez questão de me ignorar. Você queria partir para experiências estranhas. Longe de mim. Eu não queria te magoar, não, Otávio. Mas isso é que foi importante. O Otávio... A minha vida em São José do Barreiro era... Eu saí da casa dos meus pais, para a casa do meu marido. Não que eu fosse infeliz, não. De jeito nenhum. Mas eu ia morrer achando que a vida era só aquilo. Será que você entende? Acho que você tem... Deu uma volta longa demais. Dei. Dei uma volta muito longa. Mas eu precisava viver. Eu não queria ser aquela esposinha... Que fica esperando o marido em casa... Arruma a casa... Lava a roupa... Vai a missa aos domingos. Não. Eu queria muito, muito mais. Eu queria ser até mais pessoas do que eu era. Eu não me satisfazia em ser só eu. Tinha gente que achava que eu era louca. Achava que eu não sabia o que eu queria. Só que essas pessoas, Otávio... Essas pessoas querem taxar um carimbo em você. Elas dizem... Você é isso. Logo, você quer aquilo. Essas pessoas querem te aprisionar no modelo de gente que elas têm na cabeça. Só que eu não queria ser nenhum desses modelos. Eu queria outras caras. Outras vidas. Outras vidas. Outras emoções. E é isso que eu chamo de uma volta muito longa. Só que agora... Só que agora... Quando eu chego até aqui... Até você... É o meu coração. É a minha vida. É o meu corpo que quer você. Eu quero você. Não me abandone... Jamais... Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros, não há nada de novo. Eu vou me enganar. Então... É o meu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós merecemos. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que ele está querendo falar, Werneck. É verdade. Ele está querendo dizer alguma coisa. Eleonora, será que você e Valquíria me dariam um minutinho com ele, por favor? Ele está muito cansado. É. Esses últimos dias não têm sido fáceis para ele. Uma emoção atrás da outra. E cada uma mais forte do que a outra. Não foi fácil para ele casar a filha que ele tanto adora. Também não deve ter sido fácil para ele impedir que a outra se casasse. Você tem sido muito presente na vida dele. Você também. Sabe que a tua dedicação me comoveu? Eu, vamos falar. Eu, vamos lá. Eu, vamos lá. Amém. Dormiu bem? Dormi. Como é que você está se sentindo? Melhor. Pelo menos, nós estamos sentindo dor. Que bom. Está com a aparência boa. Maltino, o dia deve estar lindo, não é? Está muito bonito. Tem sol. O céu está azul claro, sem nuvens. Do jeito que o senhor gosta. Você não quer dar uma voltinha lá fora? Não. Eu gostaria de ver o céu e... E sentir o sol na minha pele. Eu acho que não tem problema, não é, Tino? Claro que não. Claro que não, doutor. O dia está com o seu gosto. É o chão. Mano, eu gostaria de deixar de ter muita luz. Amém. 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 Você está ouvindo os passarinhos? Depois que me mudei para cá, eu ouço os passarinhos toda manhã. Olha as árvores, as flores... Engraçado. Às vezes, eu... Eu tenho a sensação que... Estou voltando a fazer parte da natureza. Como voltando? Voltando. A gente leva uma vida muito artificial. E dá a impressão que a gente não faz mais parte da natureza. Como é gostoso a gente sentir o sol que manda a nossa pele. Como é gostoso a gente sentir o sol que manda a nossa pele. Como é? Você está ouvindo? O quê? A música. O que você quer me amar? Tem. Não há mais que harmonia. Será claro... Está claro... A aurora... Você será sempre o grande amor da minha vida, avó. E você vai ser sempre o homem da minha vida. Ante a fã. Amém. 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 Enquanto ele estava vivo, ele nos uniu e nos separou. Agora que ele está morto, espero que ele nos aproxime. Eu acho que podemos ser amigas. Paisão, que pena que te chamaram tão cedo. Eu quero que você saiba aonde você for, que você foi pra mim o melhor pai do mundo. Pai, nós nos aproximamos. Isso pra mim foi muito importante. Sabe por quê? Porque eu descobri que eu... Que eu quero ser igual a você. Eu quero morrer... Eu quero morrer... De amor. Patrão. Você ouviu, não foi? O dia estava lindo. O sol claro. O céu de azul puríssimo. Os passarinhos cantavam. Era um dia assim que o senhor queria ir lá. Pedro Antônio. Um dia lá naquela cidade... Na minha cidade, lá no interior... Apareceu um moço muito bonito que mudou a minha vida. Quando os meus olhos olharam pra ele, os meus olhos ficaram encantados. E pela primeira vez, o meu peito e o meu coração ficaram em desordem. O destino não deixou que os olhos dele cruzassem com os meus. Mas eu sempre guardei na alma a busca daquele encantamento. Pedro Antônio, desde o nosso reencontro em São José do Barreiro, eu rezei muito todos os dias... Para que os erros e as mágoas do passado pudessem ser redimidos. O tempo foi generoso. Trouxe a paz, a compreensão, o entendimento. Meu amigo, valeu muito a pena. Hoje eu trago dentro de mim uma vida nova. E tomara que essa criança tenha sempre no seu coração aquele encantamento... Aquele encantamento que eu descobri quando olhei pra aquele moço bonito... Lá na minha cidade do interior. Obrigado pela força, doutor. Lá, onde o senhor estiver, o senhor vai se orgulhar muito do seu afiliado. Pai... Eu não sei ainda quanto tempo... Uma pessoa precisa pra viver em paz consigo mesma. Mas eu quero viver em paz. E você me ensinou muito. Muito. Com a sua sinceridade... E com a sua humildade em reconhecer os próprios erros. Hoje... Eu tenho muito orgulho... Em dizer que eu te reconheço... Como meu pai. Antes de morrer, o Pedro Antônio... Me incumbiu... De reunir vocês. Para que vocês tomassem conhecimento da vontade dele... Com relação a herança. Aqui está a cópia do testamento público. O original se encontra no cartório da primeira vara de órfãos e sucessões. Manda, filha... Leia, por favor, tá? Pulando as formalidades. Saibam quantos virem o presente instrumento público de testamento... Compareceu como testador... Pedro Antônio Montenegro... Brasileiro, casado... Que se acha em seu perfeito juízo... E livre de qualquer induzimento... Sugestão... Ou coação. Fez este seu testamento... Seu último desejo. E que possui os seguintes filhos... Paulo Henrique Montenegro Albuquerque... Maria Fernanda Montenegro Albuquerque... Susana da Rocha Saraiva... Nome de solteira. Que por possuir herdeiros necessários nas pessoas de seus filhos... E podendo dispor livremente, de acordo com a lei... Da metade de todos os seus bens... Determina que, por ocasião de seu óbito... Seja observado que, respeitada a legítima que seus filhos têm direito... Dividida igualmente em três partes... Deixa a parte disponível... Para ser dividida em cinco quinhões... Iguais. Cabendo três deles aos seus três filhos. Um ao amigo Altino Soares... E outro ao filho deste... José Soares. Toia... Doia... Tal... De 50比如cents... Embaloveus Senhoras... Aí... os.. Ó Agora somos só nós dois, no primeiro escalão da empresa. Eu como presidente, você como vice. Por isso eu acho que de agora em diante nós deveríamos participar de todos os leilões de privatizações das estatais. Eu também acho um excelente negócio comprar uma estatal. Se for no inspetor Meirelles, pode deixar entrar. Alô? É o Meirelles. Pode deixar entrar. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Dona Eleonora. Boa tarde, doutor. E aí, conseguiu alguma coisa? Aqui estão dois milhões de dólares que estavam no cofre de aluguel do banco. Ele confessou que tem mais seis milhões de dólares depositados nas ilhas Caimã. Parabéns, inspetor. O senhor fez um excelente trabalho. Parabéns. Boa tarde. Dona Eleonora, depois da senhora conferir aqui o dinheiro, por favor, assine esse recibo e mande para mim. Muito obrigada, inspetor. Muito obrigada. Até logo. Passar bem. Filho, chama alguém do financeiro para conferir isso, tá? Uhum. Vai jantar lá em casa hoje. Com Maria Clara. Muito obrigado, mãe. Nós vamos. Até mais tarde. Que foi, pai? Seria bom se a dona Eleonora estivesse aqui, né? Para a gente se despedir dela. É, mas não se preocupa, não. A gente volta aqui numa outra hora. Eu estava olhando essa casa, estava pensando. A gente viveu tanto tempo nela que parece até que ela é da gente, né? Parece, mas não é, pai. E a nossa casa mesmo, aquela que o senhor sempre quis, somos nós dois que vamos ter que construir. É. Se a gente a construiu a deles, pode construir a nossa. Vamos embora, então. A gente tem muito trabalho para fazer. Vamos. Eles estão vindo, estão vindo. Então, até a volta, tia Olga. Até a volta, meus queridos. E boa viagem de Inopcia assim. Segunda vez que a gente se casa. É. Responsabilidade. Isso aí. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Então vamos. Vamos. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Tchau, 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 tchau. Não, não. Irene, é um prazer ver você. Você está bem, Jordão? Tudo bem. E o bebê como está? Seu filho está crescendo. Você está bem? Estou. Não está precisando de alguma coisa? Não, obrigada. Você não está fazendo luxo comigo, está? Não. Imagina. Você disse que tinha uma coisa muito importante para falar comigo. O que é? É verdade. É... É sobre a Valkyria. Desculpa, Jordão. Eu não tenho nada para falar sobre a Valkyria. Não, eu explico, Irene. Eu gostaria de explicar. Fui eu o responsável pela ruptura entre você e Valkyria. Mas eu sei que, no fundo, vocês são mais amigas do que duas irmãs podem ser amigas. Amizade é muito importante, Irene. É um bem muito precioso. Principalmente depois de uma certa idade. Quando é mais difícil fazer amigos. As velhas amizades são afetos fundamentais. Até mesmo mais importante do que pai, do que mãe, marido, mulher, filho. Eu gostaria muito de fazer a reconciliação entre você e Valkyria. Você aceita? Eu fico muito comovida com o que você está falando, Jordão. Eu prezo a amizade mais do que tudo na vida. Eu não tenho mais pai. Eu não tenho mãe. Eu não tenho marido. Eu só tenho o meu filho. O filho que eu ainda estou fazendo aqui dentro de mim. Então, Jordão, nessa minha solidão, a amizade é a coisa mais importante da vida. Valkyria, eu fui mãe, amiga, irmã, prima. Eu sei que, em vários momentos, ela foi a única pessoa que estava perto de mim. E eu sei que, em vários momentos, eu fui a única mão amiga que ela teve. Eu sei. Então, Irene. Você, veja, eu provoquei a destruição desse amor maravilhoso entre vocês. Você não, Jordão. Ela também ajudou a provocar. Mas agora você está só e ela está só. Eu não me conformo com isso. Você não aceitaria se encontrar com ela? Não sei se é hora. As feridas ainda estão abertas. É preciso um tempo para cicatrizar. Mas as feridas para cicatrizar, elas precisam ser tratadas. É preciso bálsamo para aliviar a dor. E é preciso curativos para curar. Quem sabe um encontro entre vocês não aliviaria a dor. Não aplacaria o ressentimento. O que ela acha disso? Ela quer te ver. Ela quer te encontrar. Ela tem procurado te ver. Mas você não aceita. E ela sofre com essa rejeição. Eu fui traída. Abra o seu coração, Irene. Tente perdoar. Meu coração quer perdoar sim, Jordão. Eu sei que para o meu filho seria muito melhor se eu perdoasse. Eu sei. Mas eu não quero bancar a boba. Aquela pessoa que apanha, não reage. Oferece a outra face para apanhar de novo. As amizades, Irene. As amizades precisam de provações para serem testadas. Você só vai conhecer uma amiga quando você sofrer com ela. Quando ambas passarem por tremendas dificuldades juntas. Durante o mar de rosas é fácil ser amiga. Mas quando desaba a tempestade... Aí você vai conhecer aquela que fica com você. Aquela que foge. Aquela que é solidária. Aquela que se acovarda. Eu fui a provação da amizade entre vocês. Se valer a pena... Eu acho que você deve procurá-la. Agora... Se não valer mais a pena... Eu acho que vocês devem se esquecer uma da outra. Agora... Eu vou pensar. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que vocês duas se amam muito. Uma última coisa, Irene. Eu queria que você ficasse muito segura do que eu vou lhe dizer. Aconteça o que acontecer... O nosso filho vai ter muito orgulho de mim. Fique serva disso. Alto do Lula Alto do Pai Alto do Pai Moço, vês de lado? Moço, com a vida no bolso Procuro um amor, não tem. Moço, é madrugada Com a vida para... Meu herói! Ai, Zilda, Zilda, quero que também me exagera. Que não foi nem modelo luxo, foi modelo estandar. Vem cá, vem cá. E se a gente fosse assim, lá pra casa, assim, ficar num banhinho bem quentinho, cheio de espuminha dentro da banheira, vamos. Olha só, Zilda, infelizmente não vai ser possível, entendeu? Porque eu já tenho uma corrida apontada, eu vou ter que levar uma cliente, quer dizer, uma senhora lá em Niterói. Tá marcado desde a semana passada, por isso, infelizmente, não vai ser possível. Que pena, se a gente ensinar uma coisinha nova pra gente fazer aqui. Ah, é? Aham. E... como é que é? Sim, ó. E o que que eu faço? Certo, e enquanto isso, tu... Pé, senhor! Eu vou ter que me submeter a esse sacrifício, Zilda? Bom, tudo bem, né? Já que tu insiste, fazer o quê? Oba! Vem! Oba! Oba! Almoço! Desse lado. Bem-vindas à cidade maravilhosa! E aí Amém. 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 Essa cidade é tão linda. Abençoada por Deus. Você que me trouxe pra cá. Nós viemos juntas. Obrigada. Amiga, não preciso agradecer. É, não precisa. Nós somos amigas. Pra sempre. Amigo... Um. Amigo... Amém. 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 Então não se dá jeito é com a voz. Amém.